Olá, meninada! Eu sou a Proelisa! Olá, crianças! Eu sou a Procy! Bem-vinda, Procy, para a nossa aula de hoje! Obrigada! Que alegria estar todos juntos na aula! Ai, que bom, Procy! A gente que fica alegre, você sabia? A meninada adora suas aulas! Meninada, vocês já sabem o que a Procy vai aprontar hoje? Será? Será? Brincar de quê? Brincar de quê? Brincar de quê? Todo mundo quer saber! É! A gente quer saber, Procy! Ai, meninada, mas a Procy já me contou! E eu já sei! E vocês imaginam o quê, hein? Se a gente já começou a aprender várias brincadeiras com água, já brincamos com gelo, Procy! Você sabia? É mesmo! Que dá para brincar de fazer escavação no gelo, pescaria com gelo! Pois é! Nós tivemos experiência com gelo! E a Procy, que é nossa professora de música, ela me contou que vai misturar a brincadeira com a água, mais o quê? Mais música! Como será que isso é possível, hein, meninada? Como será? A Procy que vai nos contar! Vamos lá, Procy? Vamos lá! É super possível! Porque nós temos um objeto aqui na nossa mesa! Quem sabe o nome desse objeto? Posso responder, Procy? Pode! A gente usa isso aqui para beber líquidos! Suco, água, vitamina, refrigerante... É um copo! Isso! Um copo! E o nosso instrumento musical hoje, nós vamos fazer uma produção de som com os copos! Produção de som! Isso! Uau! E o que nós vamos precisar? Copos! O meu copo aqui é de vidro, tá? Mas, se a mamãe a gente vem em casa, pode fazer com copo de acrílico, com copo de plástico... Isso mesmo, Procy! Bem lembrado! Nós já são adultos, grandes... A gente já pode brincar com copo de vidro! Mas a meninada de casa não, hein, meninada? Ai, ai, ai! Vamos combinar que, se vocês forem brincar, de fazer esse instrumento musical que a Procy vai ensinar hoje, vocês vão escolher brincar com copos que não quebrem, assim como o vidro quebra, tá joia? Isso! Nós vamos precisar de água, copos e água, para nós produzirmos o som a partir da quantidade da água. Dá para produzir som com a quantidade da água? Dá, sim! Eu não sabia, vocês sabiam, meninada? Assim, a depender da quantidade, o som fica diferente. Diferente de como, Procy? Será que você vai poder mostrar para a gente? Vamos mostrar? Aqui eu tenho uma garrafinha com água. E eu vou colocar diferentes níveis de água. O que é nível? A quantidade de água em cada copo. Então, Procy, deixa eu ver se eu entendi para ajudar a meninada de cá. Não vale, meninada, colocar a mesma quantidade de água em cada copo. Por quê, Proeliza? Ah, porque se vocês colocarem a mesma quantidade, vocês vão escutar o mesmo som. Isso! E para termos qualidades de sons diferentes, precisamos colocar a quantidade diferente de água. Isso! Então, a Procy, ela vai mostrar para a gente como é que a gente vai encher esses copos. Combinado? Fiquem de olho aí, que eu vou ficar de olho daqui, tá? Nesse primeiro copo, eu vou colocar bastante água. Bastante água. Ó, meninada, quase que cheio, tá vendo? Só um dedinho que ficou, tá vendo? Vazio? Pois é. Primeiro copo, quase cheio até a boca. Tem que derramar. Vamos lá para o segundo copo. Segundo copo, a gente enche, mas também não precisa ser muito. Já bota um pouquinho a menos do primeiro. Nesse tinha um dedinho. Nesse nós temos dois dedinhos, meninada. Então, o primeiro copo, um dedinho. O segundo copo, dois dedinhos. Vamos lá para o terceiro. Vamos encher. Colocar um pouquinho a menos. Ai, será que vai dar três dedinhos, Procy? Vamos medir. Deixa eu medir aqui. Três dedinhos meus. Olha, deu certinho, meninada. Vocês vão medir daí, tá? Três dedinhos assim de lado, porque a nossa unidade de medida agora são os nossos dedinhos. Então, no terceiro copo, três dedinhos. Vamos para o quarto copo. Quarto copo. Enche o copo um pouquinho a menos. Então, vamos ver se vai dar quatro dedinhos, Procy. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Olha, deu quase quatro dedinhos, meninada. Enche o próximo. E eu acho que esse não vai dar cinco dedinhos, não. Um pouquinho a menos. Um pouquinho mais, tá? Posso tirar ele daqui, Procy, para poder mostrar? Deixa eu ver, tá, meninada? Quanto que vai dar? Olha, eu usei meus quatro dedinhos, mais um dedinho para poder fazer, ó. Deu cinco dedinhos, tá bom? Cinco dedinhos aqui no quinto copo. E esse último só um golinho de água. Ah, e esse último? Sabe como é que a gente vai medir esse último? Um dedinho de água. Pronto. Mais fácil, né? Eu também achei. Procy, eu posso colorir essas águas? Que ideia maravilhosa! Ah, eu sabia que você ia gostar. Por que a água, Procy? Ela está em seu estado líquido. E ela não tem cor. Não é, meninada? É verdade. A água que a gente bebe não tem cor. Essa água não tem cor. E aí, como é que a gente faz para colorir essa água? Hum, eu tenho ingrediente surpresa. Eu tenho corante alimentício aqui. Então, eu vou pingar uma gotinha em cada um. A Procy também pode ajudar, tá, Procy? E vocês daí de casa vão ter que adivinhar que cor que ficou. Combinado? Desafio, hein, meninada? Vamos lá para o primeiro desafio? Tcharam! Olha só! Vamos misturar? Vamos misturar? Que cor que ficou, hein? Que cor que ficou, Procy? Azul! Azul! Vamos para o segundo, Coco! Por aqui, foi amarelo ou ficou laranja, Procy? Eu estou achando que é amarelo. Amarelo? É, ficou amarelo. Aqui está escrito, ficou laranja, mas quando a gente misturou com a quantidade de água, ele ficou amarelo. Vamos para a próxima cor. Que cor que será? Que cor que vai ficar? Olha só! Quente! Quente! Vamos para a próxima cor. Lilae! 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 Próxima cor! Que cor que vai dar? Rosa! Rosa! Que linda! E agora, a nossa última cor. Amarelinha! Amarelinha! Cor de ovo, quase, né? Isso! Pode tirar agora os corantes? Pode tirar os corantes. Coloca eles aqui no cantinho, tá bom? Estou muito lindo o nosso instrumento! Bem colorido! E como que é o nome desse instrumento? Ele está me lembrando algum instrumento que a Próxima já tocou? Já toquei um instrumento assim. Qual que foi, Próxima? Conta para a gente o nome desse instrumento musical. O nome do instrumento que eu trouxe um dia foi xilofone. Ai, foi o xilofone! Isso! E essa experiência vai imitar o som do xilofone? Exatamente! O xilofone é um instrumento melódico. A Próxima falou que o instrumento melódico é aquele instrumento que podemos extrair sons com batinhas musicais. Entendi! Cantar a música, tocando no metal e com a paqueta. Se chama xilofone. Ah, mas a gente não tem paqueta aqui. Como é que vai tocar? Hum, podemos fazer a nossa paqueta de colher. De colher? A colher que a gente usou para mexer! Isso! Ah, então! Posso testar? Vamos testar! Como que faz, Próxima, para a gente poder conseguir escutar o som? Bem devagarinho, nós vamos tocar a borda do copo. O que é a borda? Essa parte aqui, ó, de cima. Então, podemos fazer assim, ó. Uma vez. Isso! Agora essa aqui, vamos ver se é diferente. É diferente! Que mágica! Uau! Que isso! Olha esse daqui! Meninada, vocês perceberam o que é diferente? É muito mágico! Quem é esse? Nossa, tá ficando muito... Olha esse! E esse pouquinho aqui? Ué! O que será que aconteceu, Próxima? Aqui começa de um jeito e aqui vai terminando de outro. Como que se chama isso? Isso se chama a intensidade do som. Nós temos aqui, olha... Temos uma quantidade maior de água. E o som fica um pouquinho grave. Grave! Grave! Olha a diferença! Olha, estão, meninada! Então, as notinhas no som vai ficando do grave para o mais agudo. Quanto mais água, o som mais grave. Mais grave! Quanto menos água, o som mais... Agudo! Aprenderam, meninada? Eu já aprendi. Agora, Próxima, a gente quer ouvir uma música. Será que dá para tocar? Música com água? Será? Sim, sim, senhora! Iba! Vamos cantar. Aquela música bem conhecida que vai gostar. Fala assim... Dó, ré, mi, fá, fá, fá. Dó, ré, dó, ré, ré, ré. Dó, só, fá, mi, mi, mi. Dó, ré, mi, fá, fá, fá. Vamos ver se dá para tocar aqui com as notas musicais. Será? A Próxima vai tocar, tá? Meninada, não se preocupe. A Bralisa não vai se arriscar. Vamos lá! Eu posso ajudar a cantar, então? Pode sim! Então, vamos lá! Vamos lá! Dó, ré, mi, fá, fá, fá. Dó, ré, dó, ré, ré, ré. Dó, só, fá, mi, mi, mi. Dó, ré, mi, fá, fá, fá. Que legal! Vamos fazer de novo? Vamos lá! Calma! Meninada, conta lá, até três. Respira. Ai, prepare esse pulmão, porque agora é hora de cantar, né? Para cantar, a gente tem que estar no ritmo, né, Próxima? Afinadinho. Vamos lá! Vamos lá! Dó, ré, mi, fá, fá, fá. Dó, ré, dó, ré. Ré, ré, dó, só, só, mi, mi, mi. Dó, ré, mi, fá, fá, fá. Legal, né? Incrível! Ai, eu amei! Vai de novo, Próxima! Parece mágica, meninada! Ai, eu posso tentar? Pode, pode. Vou tentar, meninada. E aí, de repente, chegou... Dá para até contar uma história, Próxima? Mas vamos ficar aqui somente na música, tá? A hora da história vai ficar para outra aula. Que tal a gente tocar mais uma vez, Próxima, antes de terminar a nossa aula musical molhada? Vamos sim! Vamos lá? Vamos lá! Ah, mas antes de acabar essa aula, sabe o que eu reparei? Que a Próxima, ela está chamando o copo com uma certa quantidade de água, com o som e com o nome da nota musical. É isso, Próxima? Isso, exatamente. Ah, então aqui seria o dó? Dó. O dó? A gente afinamos o copo com a quantidade de água e chamamos de dó. Dó! Então, esse seria o ré. Dó, ré. Qual é o próximo? Mi. Dó, ré, mi, fá. Dó, ré, mi, fá. Si. É o sol. É o sol. Olha, Próeliza já errou. Vamos de novo. Faz de conta que eu não errei, meninada. Dó, ré, mi, fá, sol. Falta uma. Qual que é, Próxima? Volta lá. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Aê! Acendei! Que linda a nossa produção de som colorida. E sonhos diferentes. Eu amei a aula de hoje. Eu também. Não dá nem vontade de terminar, não é, meninada? Então, meninada, a gente vai ficar cantando aqui. E vocês vão ficar cantando daí. E agora a gente vai se despedir. Pode ser, Próxima? Pode! Então a Próxima vai tocar e cantar. Enquanto a gente vai dando tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto